Olá pessoal do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Nesta videoaula nós falaremos um pouquinho sobre a reforma na Inglaterra, a reforma católica ou a contra-reforma, ok? Vocês iam fazer uma pequena revisão para que no próximo vídeo nós façamos a correção de uma atividade avaliativa, ok? Vamos lá? Na Inglaterra, um movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela igreja católica no seu país. Então, em 1531, Henrique VIII exigiu ser reconhecido pela igreja como protetor e o único chefe supremo da igreja e do clero da Inglaterra. Pelo ato de supremacia, novembro de 1534, o parlamento reconheceu Henrique VIII como o único chefe supremo na terra da igreja na Inglaterra. Durante o governo de Henrique VIII, mosteiros foram destruídos e os bens da igreja católica confiscados. Já em termos de teologia e doutrina, a igreja permaneceu próxima do catolicismo. Face às críticas e ao avanço do protestantismo, a igreja inicia-se um movimento de combate ao protestantismo, reafirmação de sua doutrina, renovação e reorganização da igreja católica. Ficando assim, reação católica. A reforma católica deu-se a ação reformadora, concílio de Trento e a companhia de Jesus. A contra-reforma ficou a ação repreensiva, sendo a inquisição e a congregação do índex. De acordo com a reforma católica, o concílio de Trento tomou-se as decisões reafirmação dos dogmas e dos cultos católicos, a criação de seminais para a formação do clero, obrigatoriedade dos membros do clero residirem nas suas dioceses e a proibição de acumulação de cargos eclesiáticos. A reforma católica, de acordo com os jesuítas. Para impedir a expansão da doutrina protestante, a igreja católica criou a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus tinha como objetivos o ensino e a missionação. Graças a sua instrução, os jesuítas vão também ter um importante papel junto dos reis, influenciando as decisões deles. E assim, durante a contra-reforma, o Papa Paulo III reativou o tribunal do santo ofício à inquisição, órgão da igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresias. Às vezes, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Aguardem a atividade avaliativa para que possamos fazer a correção no próximo vídeo, ok? Um abraço, fiquem com Deus!